Música Chomapa, mingas, baby Uh-uh-uh Na chomanya, mingas, baby Aus-n-fim de semana Uh-uh-uh Aus-n-fim de semana Uh-uh-uh Pro paranje deem que nem cheque Na baiclub, mandrugada que na beque Pro paranje deem que nem cheque Na baiclub, mandrugada que na beque No na curte tonight, 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 tonight No na curte tonight, 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 tonight Pau no disque se todo é stress No tem como relaxar Vida mis te relax Vou faci pa no disfaxar Aus-n-fim de semana Na chomanya, niggas, baby Chomamigas, baby Aus-n-fim de semana Na chomanya, niggas, baby Chomamigas, baby O na disque se todo é stress No tem como relaxar Vida mis te relax Vou faci pa no disfaxar Aus-n-fim de semana Na chomanya, niggas, baby Chomamigas, baby Aus-n-fim de semana Na chomanya, niggas, baby Chomamigas, baby No na comanya, niggas, baby Chomamigas, baby Chomamigas, baby Pa no disque se todo é stress Não tem como relaxar Vida mis te relax Vou faci pa no disfaxar Aus-n-fim de semana Na chomanya, niggas, baby Chomamigas, baby Chomamigas, baby Aus-n-fim de semana Na chomanya, niggas, baby Chomamigas, baby For na disque se todo é stress Não tem o que vai relaxar Vida Mr. Alex Vou fazer assim pra não desfachar Aos e fim de semana Na de amanhã, niggas, baby Tão amigas, baby Aos e fim de semana Na de amanhã, niggas, baby Tão amigas, baby Não na vina caro, niggas pensa em se socorro Niggas vão pro parê de noite pra tomar baco Noite ganha na club, todo mundo blessa Cumprimentos de beijo, niggas tudo stressa Entra com a minha equipe, bolso pisado skip Aos na zona vive lá que não na curti no slip Damas com uma segunda pra nós que na lache Cuma niggas que estão na club, todo de cachi Enquanto unha niggas na curti Gucci com Versace É só da vara, está na controla minha mãe Ciro que vodica preta que não na wine Novento e cabana, bada, fim de semana Que mana na tropicana, cabana Na curti doggy, cabana, que bolto cheio de glam Crazy, crazy, niggas Life is good, man Boom, fire, boy Pra não diz que se tudo é stress Não tem que me relaxar Não tem que me relaxar Vida mister relax Vou fazer sim pra não desfaxar Aos e fim de semana Na jo manhã niggas baby Aos e fim de semana Na jo manhã niggas baby Aos e fim de semana Na jo manhã niggas baby Aos e fim de semana Na jo manhã niggas baby Aos e fim de semana Na jo manhã niggas baby Aos e fim de semana Na jo manhã niggas baby